E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra um vídeo um pouco diferente A gente vai ter uma reação tripla aqui, porque eu tô um pouquinho sem tempo e eu não quero deixar vocês sem esses reacts Apesar desse formato de vídeo não dar muito certo em termos de retorno, é o que dá pra gente fazer Então hoje a gente vai assistir aos novos clipes de Taylor Swift, Pink e Chloe, numa tocada só Alguns eu já escutei a música, a gente vai ver o clipe pela primeira vez, outros a gente vai ter um react já de música e clipe ao mesmo tempo Pra gente não enrolar muito, já deixa o seu like aqui, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente pelas redes sociais Segue a nossa playlist anual de singles, que é atualizada o ano inteiro pra você não ficar por fora de nenhum lançamento E se for do seu interesse colaborar mais com a gente aqui no canal, você pode se tornar um membro, ter alguns benefícios em troca Inclusive assistir todas as associações sem corte, é só ver a melhor opção pra você no botãozinho de seja membro aqui embaixo Vamos começar com quem? Vamos por ordem alfabética? Chloe Pink Taylor Fechou, ordem alfabética, vamos lá A música da Chloe se chama Pray It Away e é o primeiro single do primeiro álbum dela, In Pieces Que finalmente vem aí no mês de março, tá bem pertinho já A estética meio religiosa, será que acabou o tesão, resolveu virar crente, não sei Crente também tem tesão, tá gente, é porque vocês entenderam, né Ó, estamos dentro da igreja, muitas velas Ela tá de noiva? Coral de culto, ah, vai ter dança da igreja A letra Ó, Formation Vibes, baby I'm no Virgin Mary Olha esse cabelo, meus amores Daí, abre o bagualdo Puta aqui, podeu Puta que Zara Eu já fiz react seu Meu Deus do céu Vamos lá, muitos sentimentos aqui Primeiro que assim Para um primeiro single de um álbum De alguém como a Chloe Eu gostaria que fosse algo mais dançante Porém Ela está numa vibe aqui Tipo Cisa gospel Vamos chamar assim Cisa está em alta Tem o flow do primeiro verso ali Me lembrou um pouco o estilo de flow da Cisa Que é muito único dela Achei bem Cisa Misturado com igreja Misturado com o tesão de milhões Ou de trilhões da Chloe Porque não cabe dentro dela Talvez seja esperto isso Porque com a Cisa em alta Algumas músicas de R&B Chamando atenção Conseguindo bons números Talvez seja uma boa pedida Porque músicas super dançantes De cantoras negras Ultimamente Aliás por um bom tempo Não cola parece O que é muito triste Porque sim Mas assim Que música Quando entra os corais de fundo Assim Que dá um chance A gente leva realmente Para a igreja Meus amores A letra É muito bacana Porque a letra Está falando sobre ela Está tipo Ah Quer dar um chega pra lá No boy lixo A vontade dela É dar três voadoras Na cara do boy Mas ela não quer apelar Para a violência Então ela está pensando No que? Acho que eu vou para a igreja Rezar Até esse ódio Sair de dentro de mim Entendeu? O que é muito legal O ódio sai Mas o tesão Não sai de Chloe Bailey Achei Musicão Forte Tipo Pá Muitos impactos Tipo O vocal dela Ajuda muito O começo Está bem mais grave Ali nos versos Depois quando a voz dela Preenche Tudo aqui para cima Você fala Pá Me leva para a igreja Junto com você Foda Foda E ela deixa claro Na letra também Tipo I know Virgin Mary baby Não, 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 não Não, não sou Não sou Virgem Maria R&B Com toque gospel Com toque sexy Uma mistura única Chloe Arrasou O clipe O clipe Ela dançou dentro da igreja Do jeito dela Tem uma coisa Meio contemporânea Na dança ali Uma coisa sexy E contemporânea Achei legal A dança Todos os looks Estão incríveis 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 Aquele look daquele Ficou uma gigante Eu queria ver mais de perto Estava muito foda Aquela parte no corredor Com o chapéuzão Achei bem Né A madrinha dela Dona Beyonce Curti muito Curti muito Curti a letra Curti os vocais Curti a música Eu acho que o refrão Não ficou na minha cabeça ainda Vou precisar ouvir mais vezes Eu não Tipo agora Falando tudo isso Não lembro do refrão Tá Mas R&B normalmente é assim Isso é uma coisa mais pra você Teve uma hora que eu queria fechar o olho aqui Não queria nem ver o clipe mais Próxima, tá Próxima que a gente vai agora pra Pink E a gente sabe que Pink é aqui meus amores Não é brincadeira não A música da Pink Enquanto eu procuro aqui É Trust Fall Que é a faixa título do novo álbum E é o segundo single do álbum Eu ouvi a música uma vez Eu não aguentei esperar Falei se eu for fazer o react Vai ser do clipe Então eu escutei a música uma vez Vai rolar um cinematográfico mesmo Uma coisa É sobre você Quando você vai cair na vida Você espera que alguém te carregue Ou você vai se carregar só assim Essa música meus amores Isso numa balada Eu preciso Não fecha o olho Tá vendo o clipe Olha que foda Olha onde ela tá Essa transição É tudo pra mim Vai ter uma coreu aí Tá juntando muita gente Essa dancinha é muito característica da Pink Olha essa ponte Olha essa ponte Os vocais E... Corante Arrepiou tudo aqui Caralho Tô arrepiado até as pernas Deus, meu coração tá acelerado Que foda Sabe por que, gente? É que assim Eu sou muito cadelinha da Pink Falei, né? Então assim Eu já me emociono normalmente com Pink É difícil eu não gostar de alguma coisa Que ela faz Mas existem coisas que eu não gosto Sempre, é normal Mas... Essa música Eu acho que é o melhor single dela Assim, em muito tempo Assim, mesmo muito tempo E ela tem muitos singles bons Nesse tempo Que eu gosto Mas esse daqui É tipo Lá em cima Que foda Parece que a gente pegou uma mistura de Da própria What About Us dela Eu acho que os versos A melodia Esse outro no final É muito Clássico Pink Mais um instrumental Esse synth pop pesadão Tipo Isso lembra muito O Body Talk Da Robin Então é como se a gente pegasse O What About Us E o Body Talk Da Robin Eles casassem Trouxessem esse filho Pra 2023 E nasce Trust Fall Que foda A melodia é forte A letra é forte É muito foda isso Porque tem momentos Na nossa vida Que você sabe Que você está caindo Vamos entrar Numa reflexão Aqui Vocês me dão um minutinho Tem momentos Na nossa vida Que a gente sabe Que a gente está caindo Que a gente está Prestes a pisar Num precipício Assim Que você não tem Como voltar pra trás Você tem que passar Por aquilo Você sabe que você vai cair E quando você cair Quem que vai te segurar Você tem que confiar Existem quedas Que são quedas De Tipo De confiança Você vai confiar Que alguém vai te segurar Nem que seja você mesmo Ter essa certeza De que Você pode confiar É muito confortante Mas deve ter Muita gente Que não tem Em quem confiar E não tem a estrutura Pra se segurar Quando cair É uma música Bem libertadora Bem forte Com uma melodia Muito grandiosa Os vocais Na ponte A ponte é incrível Aquela batida A transição ali Do segundo Do primeiro refrão Pro segundo verso Meus amores O que que é aquilo? Puta que pariu Lindo O clipe A fotografia do clipe Tá linda Os looks dela Clássicos de Pink Ela não é de Ficar mudando de visual Ela tem um estilo dela E ela segue aquilo Sonoridade Não tem como Ninguém ficar reclamando Que ela tá fazendo A mesma coisa Foda Achei foda O melhor single da Pink O melhor single da Pink Desde muito tempo Que eu nem sei dizer qual Talvez desde What About Us Não sei Mas muito tempo Nossa Eu me arrepiei inteirinho Incrível Incrível A coreografia simples Mais livre Mais livre mesmo Assim Foda 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 Vamos logo pra Dona Taylor Lavender Haze Quem assistiu Não vou dar esporha Mas se você não viu ainda Eu fiz um top 7 Com as minhas 7 favoritas Do álbum Midnight Tá E tem cupom de desconto Inclusive De 10% Pra você adquirir O seu Midnight Ou qualquer outro CD Que você queira Na loja Fábrica 11 O cupom Bruno de Maio Então vai lá Faz a sua comprinha lá Aproveita 10% de desconto Em CD importado Faz toda a diferença Meus amores Mas é qualquer item Da loja lá Tá Então tem o top 7 Né Do Midnight Não vou contar pra vocês Qual foi o meu número 1 Mas eu adianto Que eu gosto muito De Lavender Haze Tá Então vamos lá Play Eu tenho certeza Que vai ter muito Lilás Lavanda Né Azuzinho Mastermind Por que que tem Mastermind ali E Eu não levantava Com um boy desse Na cama Deixa que ele Levante primeiro A melancolia Tá aí Né Já A estética Ela tá Alisa Faz as maravilhas A beijinha tá bonita Né Tá Olha Eu gosto muito desse cabelo nela Ela anda investindo muito em efeitos Olha que foda Eita, nós Aqui ela atingiu o ápice da beleza dela Olha isso Essa cena, todo mundo dançando nessa cor Parece que nasceu pra esse clipe mental, essa música Uau, que final foda Que final lindo Aí a gente já falou sobre a música, né A gente vai falar só do clipe mesmo Que já teve react do Midnight Teve o top 7 Então eu não sei se eu captei bem assim Mas a gente tá numa mistura aí na vida da Taylor Que eu sinto que ela tem amor na vida dela Mas tem uma certa melancolia também E eu acho que tanto a sonoridade toda do Midnight Passa isso E o clipe de Elevander Haze também passa isso Ela tá ali confortável do lado da pessoa que ela gosta Eu acho que tem muito a ver com a questão de o que cada cor faz você sentir É sinestesia que fala? Mas quando você sente através das cores Enxerga, escuta tudo, sabe E talvez seja essa a cor Que representa essa mistura de sentimentos Que ela tá no momento, né Mas ao mesmo tempo é confortável pra ela Então ela tá ali Acho que traz bem essa mistura visual De melancolia com psicodelismo Assim que tem nesse clipe A fumaça colorida ali no quarto Caindo sobre o corpo do boy E ela quer ficar naquele clima de lavanda Entendeu? Ela quer ficar ali Eu acho que é um combo onde tudo se encaixa Tudo se encaixa As cenas do clipe, a fotografia, o som, a letra As expressões dela Ela tá com um semblante melancólico Porém não triste E, não sei, tudo casa Tudo casa Aquela cena dela na banheira, né Na água ali Nossa, eu acho que é o ápice da beleza de Taylor Swift Lindo E esse final, assim, tipo, né Que eu não sei o que exatamente representa Talvez ela esteja ali Num, não sei Num mundinho privado dela Que é normal E quando ela sai de casa Não é mais aquilo Ela tem que, né É toda uma fantasia criada Em cima de quem é Taylor Swift E tudo mais Pode ser É a minha interpretação E talvez eu esteja errado Porque, né Cada cabeça é uma cabeça E a minha cabeça não é a cabeça dela Mas faria sentido Tipo, ah Ela dentro do mundinho fechado dela Ali tá tudo bem Tá tudo calmo Tá tudo tranquilo E quando abre Tudo assim É um caos Mas é um caos bonito É um caos importante Né Enfim Minha interpretação de Lavender Hayes Gostaram? Quero os easter eggs Eu não sou bom de easter eggs Vocês vão me contar Aqui nos comentários Por que que botou Mastermind Ali no começo? É o próximo clipe? Eu quero uma coisa agora De volta de vocês Eu quero o seu reviewzinho Seu comentário Sobre cada um desses três clipes Cada uma dessas três músicas O que que você achou De cada um Chloe, Pink e Taylor Swift Não vai embora sem comentar Não vai embora sem curtir Não vai embora sem se inscrever E sem compartilhar por aí Com seus amigos Que gostam de música pop Ou da Chloe Ou da Pink Ou da Taylor Compartilha Parece besteira Mas é muito importante Pra gente aqui Muito obrigado Vou indo então É isso Hoje três reacts Uma tacada só Dois beijos pra você Que me ouviu até o fim E até o próximo vídeo Fui